Graças e paz, os irmãos, não sei se todos já me conhecem, os que estão também pela internet, sou um dos cooperadores da Seara do Senhor aqui nesse ministério que tem sido de grande edificação, de grande soma na minha vida espiritual. Graças a Deus pela vida de todos os irmãos, pela vida deste ministério, pela vida dos dos obreiros, dos bispos, dos cooperadores, porque o Senhor é bom. É isso que nós temos a falar. Deus, Ele sempre é maravilhoso e bom nas nossas vidas. Essa semana eu conversando com um amigo, ele perguntava, eu acho que é errado a gente falar toda hora, Deus é bom, ele era um pastor de outro ministério. Eu falei, por quê? Ele falou, porque a gente rebaixa ele demais, dizendo que ele é bom, ele é mais do que é bom. Eu falei, sim, mas a gente só tem essa expressão e então por que não dizer que ele é bom? Então ele é bom e a sua bondade, o seu amor dura para sempre. No mês passado, nós tínhamos preparado uma mensagem e eu não cheguei a tempo de me acomodar e foi na... Eu acho que os irmãos se lembram, o nosso irmão, o cooperador Marquinhos, nos trouxe uma palavra maravilhosa. Não sei se os irmãos se lembram, sobre a figueira que se secou. O tema foi em cima desta mensagem. E antes, orando e pedindo a Deus uma palavra, era a minha vez de estar ministrando aquela noite. Mas o interessante, irmãos, que Deus, Ele fala conosco independente de quem é o vaso. A mensagem que eu havia preparado naquela ocasião e que estava ao meu coração era sobre a videira verdadeira, sobre permanecermos na videira verdadeira, sobre aquele que quer frutificar. E quando Ele ministrou aquela mensagem, eu vi que não houve nenhum prejuízo, porque eu não pude chegar a tempo. Pelo contrário, foi uma ministração maravilhosa e profunda, porque através daquelas simples palavras ministradas pelo nosso irmão Marquinhos, o Senhor falou aos nossos corações. Eu não sei se os irmãos já se esqueceram, porque nós temos realmente esse hábito de nos esquecermos e nos esquecemos, mas Deus, Ele transforma o nosso interior, trazendo aquilo que nós precisamos receber de alimento para o momento. E recebemos. E eu guardei essa mensagem para o dia que seria hoje, porque temos essas ministrações, que o nosso irmão nos escalou para esta noite, e o Senhor, eu orei ao Senhor pedindo uma palavra que fosse do agrado dEle. Hoje temos algo diferente um pouco a falar, mas eu creio que é o Senhor que também estará falando aos nossos corações. O bispo Josué nos leu hoje um tema que está em Mateus 13, 44. Onde ele fala do tesouro escondido. É o tema no texto desta mensagem, o tesouro escondido. E o que eu quero compartilhar hoje com os irmãos, hoje eu estou com o problema do celular, ele vai e desliga, né? E o tema é, onde está o nosso tesouro? Esta é a pergunta que nós precisamos fazer aos nossos corações. Onde está o nosso tesouro? E por que esta pergunta? É porque nós iremos verificar que o próprio Senhor Jesus, ele nos responde esta pergunta dizendo algo. Se o seu tesouro, onde quer que ele esteja, ali também você vai dedicar a sua vida, ali também você vai dedicar o seu coração, você vai colocar o seu coração, a sua paixão, os seus anseios, os seus desejos, tudo estará girando em torno de onde você está guardando o seu tesouro, só que isto não se aplica apenas a alguns ou àqueles que estão nos assistindo pela internet, mas também a todos nós e a mim também e em especial. Aonde o nosso tesouro está sendo guardado, entesourado? E poderíamos falar de vários tesouros, vários lugares aonde estamos guardando os tesouros das nossas vidas ou pelo menos aquilo que estamos imaginando que é valioso para nós. E qual o valor que estamos dando àquilo que realmente tem valor? Qual o valor que estamos dando à palavra de Deus que estamos recebendo? E recebemos também aqui nesse ministério. Não apenas aqui, mas estamos falando especificamente porque o Senhor fala nas nossas casas, nos nossos lares, em qualquer lugar, mas o Senhor especificamente quando nos reunimos aqui, o Senhor tem falado e nos ensinado grandes coisas. E precisamos saber aonde estamos colocando o nosso coração. Então gostaria de ler com vocês o texto que se encontra em Mateus 6, versículos de 19 a 21, que diz assim, E onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Meus queridos e amados irmãos, esse é um tema interessante, onde você, durante todo o tempo da sua vida, nós todos temos muitas ansiedades, muitas vontades, muitos desejos, mesmo como cristãos ou não, em realizar coisas. E às vezes, somos bem-sucedidos, realizamos, conseguimos, alcançamos, e por muitas vezes, achamos que aquilo que estamos alcançando e realizando é o suficiente para termos e entesorarmos resultados duradouros e futuros. E por aí nós caminhamos. E por muitas vezes, quando lemos a palavra, quando buscamos ao Senhor, quando ouvimos o que o Senhor fala aos nossos corações, às vezes, aquilo ali é tão bom, aquilo ali entra na nossa mente, entra no nosso ser, e você se sente renovado, e por muitas vezes, até se esquece dos problemas que nos cercam no dia a dia, coisas corriqueiras. E nos sentimos, às vezes, fortalecidos, renovados, e muitos dizem, pronto, agora eu já posso conseguir uma boa semana, porque eu ouvi uma boa palavra, porque eu fui cheio de Deus, eu senti a alegria do Espírito Santo. E por muitas vezes, quando regressamos à nossa vida secular, aos nossos lares, às nossas famílias, nos encontramos, rapidamente, vazios de novo. E ali, você se lembra de algo importante relacionado à palavra, relacionado ao conhecimento de Deus, à busca do Senhor, da sua palavra, dos seus anseios, do seu crescimento espiritual, mas você deixa de lado, porque há algo muito mais importante na sua vida para realizar. E sempre estamos realizando coisas, realizando, e realizando, e sempre realizando, e quando nós alcançamos o que queremos realizar, temos outros anseios, e outras realizações. E se nós parássemos aqui, para poder dar alguns exemplos, o próprio Senhor Jesus nos dá muitos exemplos disso. Ele cita, uma certa vez, aos discípulos, a história, ou a alegoria, ou a parábola, de um homem rico. Ele havia dedicado a sua vida inteira a ser rico. E em um determinado período da sua vida, ele consegue alcançar aquilo que ele estava buscando, que eram resultados de ser, não apenas rico, mas ser o mais rico. E ele disse, a propriedade desse homem, ele produziu, ele plantou, e ele colheu com muita abundância. Era tanto que os seus celeiros não cabiam. Até que ele teve que destruir aqueles celeiros para construir outros celeiros, e ele começou a pensar no seu futuro. Agora eu estou seguro. Agora eu não preciso de mais nada, porque eu estou farto, eu tenho para muito tempo, eu tenho para muitos anos, e eu posso viver conforme eu desejo, segundo as minhas necessidades. Na verdade, não era nem segundo as necessidades, era segundo os desejos do seu coração. Mas aí Jesus, ele disse, que naquela noite em que ele planejava ostentar toda a sua grandeza e riqueza, Deus lhe faz uma simples pergunta ao seu coração. Louco, e esta noite vão pedir a tua alma? E o que você preparou para quem será? Meus queridos e amados, medimos as pessoas, ou até mesmo a nós mesmos, por aquilo que nós temos. Temos a tendência de quando nós estamos, às vezes, até orando e falando com o Pai Celestial e dizendo para ele, Senhor, olha, eu não sou tanto, o fulano tem mais do que eu, eu não tenho um bom carro, eu não tenho uma casa, eu não tenho isso, como se essas coisas terrenas, como se essas coisas passageiras fossem importantes. E às vezes oramos e pensamos como se Deus também nos olhasse dessa forma. mas é interessante, amados, que o nosso foco, a nossa visão, ela precisa estar redirecionando-se e redirecionada a um novo foco, não nas coisas aqui que neste mundo perecem e se acabam. E às vezes não estou falando apenas de riquezas mesmo, às vezes o seu maior tesouro é ter uma faculdade grande ou ter mesmo algum bem material ou alcançar alguma realização boa e lícita. Mas aonde de fato está o seu coração e aonde você está guardando o seu tesouro? Não quero aqui dizer para aqueles que têm bens, porque muitos de nós temos, que isso não é importante, não tem, temos que nos desfazer, não é nada disso, mas é necessário que o nosso coração a cada dia possa estar olhando para algo que venha da parte do Pai Celestial e de Deus, porque ele traz sempre o seu alimento, do que nos alimentamos no nosso dia a dia, do que nos alimentamos nas nossas, ou apenas no domingo que você recebe algum alimento, ou você recebe alimento do Senhor todos os dias, mesmo quando você está no seu trabalho, na sua casa, nos seus relacionamentos. Precisamos voltar o nosso coração para aquele que é realmente a nossa fonte de riqueza e de vida. Quando nós desperdiçamos muito do nosso tempo com as coisas materiais, acontece também que durante esse período que nós buscamos as coisas materiais, nós começamos a nos encher delas e colocar nelas a nossa confiança e a nossa esperança. E quando somos provados, quando o Senhor permite que a provação venha ao seu coração, o que temos realmente de fato dentro dos nossos corações e dentro das nossas vidas? por muitas vezes, acontece que às vezes nós olhamos e depois de um bom tempo achando que estamos caminhando, estamos firmes, estamos fundamentados na palavra, nos sentimos pequeninos e frágeis novamente porque a palavra ela não conseguiu crescer, ela não conseguiu florescer, ela não conseguiu frutificar. e a palavra é de Cristo para os seus discípulos e para todos nós que também somos discípulos do Senhor, é que não devemos ajuntar na terra, é que não devemos olhar para as conquistas são boas, tudo que Deus nos deu aqui nessa terra é bom, mas é tudo passageiro, mas o nosso coração deve estar fundamentado a cada dia para buscar conhecimento que vem primeiramente do alto, primeiramente do Senhor para que ele possa estar transformando, para que ele possa estar moldando, para que ele possa nos estar conformando a sua vontade. Vou aqui abrir um pedaço desse do texto e fazemos uma pergunta, o que amamos e valorizamos nessa vida? O que você ama? Aí nós podemos responder sim, nós amamos nossos filhos, amamos a nossa família, amamos os nossos irmãos, amamos o nosso trabalho, o nosso emprego, e quando nós perdemos qualquer uma dessas coisas, como você fica? Como está a sua confiança, a sua firmeza, o seu fortalecimento? Você desiste na primeira investida, na primeira batalha? Por quê? Porque o seu tesouro, aonde ele está sendo guardado, aonde ele está sendo colocado, os seus celeiros, eles estão aqui, naquilo que pode passar, ou o seu celeiro está naquilo que é eterno, que é duradouro, que não pode se acabar e não pode nenhum ladrão roubar. Ele dá o exemplo aqui, como já li, em Lucas capítulo 12, versículo 15, dizendo o Senhor Jesus, tende cuidado, guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Meus queridos e amados, graças a Deus por termos um lugar onde podemos nos reunir e adorar ao Senhor, poder ouvir a sua palavra, podermos crescer na palavra, mas que possamos também ter os nossos corações voltados para esta palavra que tem sido fonte de riqueza para as nossas vidas, que não apenas venhamos a ser como muitos que dizem maravilha, graças a Deus, está uma bênção, mas quando no nosso dia a dia você está com o coração firmado mesmo na competição pelas coisas que perecem, não que isso seja mal e que isso seja errado, mas que essa nossa fé, essa nossa confiança esteja firmada em Deus, no Senhor primeiramente e possamos viver esta palavra, viver a palavra todos os dias, dando valor a ela como orgânica nos nossos corações e nas nossas vidas, para que todos os dias você possa deixar com que Cristo resplandeça em você a sua luz e a sua verdade, bem, para isso, todo aquele que quer acumular riquezas, que quer conquistar uma riqueza, ele precisa fazer investimentos, ele precisa ter um esforço, e o esforço para alcançar o reino de Deus, não é coisas difíceis que o Senhor Jesus pede de nós, não é difícil, é necessário, em primeiro lugar, já foi ministrado por muitas vezes aqui, é necessário que possamos renunciar a nós mesmos, renunciar o nosso querer, o nosso ego, a nossa vontade própria, e permitir que o Senhor, ele venha, ele venha moldar o nosso coração, conforme a sua vontade, aí sim, é um esforço, porque é uma transformação, é um moldar, e às vezes nós temos que perder muitas coisas que estão dentro de nós, como sendo elas valiosas, as vezes, uma certa vez, o Senhor deu um exemplo simples, quando ele estava anunciando a sua palavra, falando, e ali chega uma moça que era chamada de Maria e senta-se aos pés de Jesus, e ele estava na casa dela, mas também a sua irmã estava ali atarefada com muitas coisas, não que ela estivesse errada, mas ela naquele momento que Jesus estava falando, o foco de Maria era um, e o foco de Marta, sua irmã, era outro, e no momento que Marta, ela estava ali se sentindo injustiçada, porque ela estava sozinha fazendo um monte de coisas, inclusive servindo a Cristo, e aos discípulos, ela fala, Senhor, mas o Senhor não se incomoda com essa situação, porque, olha, eu estou aqui sozinha, e minha irmã está aí, olha, sentada aos teus pés, e aí quando Jesus responde para Marta, Marta, você está preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária, às vezes muita gente dizia, não, Jesus estava dizendo que só Marta era necessária, não, uma coisa só é necessária, e Maria escolheu essa boa parte, o que nós estamos escolhendo em nosso coração, como está o nosso coração, atarefado demais para compreender e conhecer a Deus, ou estamos querendo resolver tantas coisas ao mesmo tempo, como está o nosso foco, às vezes eu quero conquistar coisas, prestígios, eu quero conquistar às vezes status perante uma sociedade, ou perante sei lá o que, ou até mesmo na igreja, mas o que precisamos de fato buscar em nossos corações é o verdadeiro tesouro, esse verdadeiro tesouro, cada um de nós precisa encontrá-lo, você precisa encontrá-lo, eu preciso encontrar, todos nós precisamos encontrá-lo, porque esse tesouro, ele exige realmente investimento de tempo, do coração, de desejo, de querer, de buscar, de orar, de pedir ao Senhor, Senhor quebranta mais a minha vida, eu tiro exemplos de mim mesmo, que quando às vezes eu penso que já alcancei muita coisa, eu fico, olha Senhor, que coisa maravilhosa, já alcancei, aí de repente o Senhor mostra que ainda não alcancei nada, e isso é bom, quando a gente percebe que ainda você não está pronto, você precisa melhorar, você precisa crescer, você precisa buscar mais, você precisa enriquecer, ou seja, encher seus celeiros espirituais ainda mais dos tesouros de Deus, e a riqueza do Senhor, a riqueza de Deus, ela só vai se manifestar a você, você só vai se dar conta da sua riqueza, do seu tesouro, quando você o busca, porque aos olhos de qualquer pessoa, os tesouros mais valiosos desta vida e do reino eterno, eles não são visíveis para aqueles que são pessoas comuns, eles são visíveis para aqueles que buscam e buscam o Pai Celestial, que conhecem a Deus, que buscam ao Senhor, que reconhecem o Senhor em suas vidas, para que realmente ele possa alcançar, ele possa ter de fato uma experiência e também ele poder abandonar, renunciar aquilo que ele está vendo, aquilo que é visível para que ele possa buscar aquilo que é invisível mas que é eterno e que é duradouro e esse é o resultado os resultados daqueles que encontram o verdadeiro tesouro são resultados eternos em Mateus capítulo 25 eu estou usando um texto para ilustrar isso deve ser uma sensação tremenda no dia que nós chegarmos diante de Cristo nesse dia Mateus 25 23 o Senhor Jesus disse assim tem outros textos que vocês se seguem mas ele dá o cenário de o Senhor ele recebendo servos aqueles que trabalharam eu, você, o Josué João Raimundo Malora o Rodolfo e todos que vocês que estão assim uma mão surgiu ali eu creio que é do Marcinho todos nós vamos comparecer perante ele e ele vai mandar vocês se aproximarem aqui no texto diz assim aí ele diz assim olha um ele deu cinco talentos aí aquele que tem os cinco talentos humildemente se apresenta e diz Senhor tu entregaste-me cinco talentos com estes cinco talentos eu grangeei eu trabalhei e consegui mais outros cinco talentos ali não dá a impressão pelo menos eu vejo assim analisando o texto superficialmente que ali o servo não está dizendo aqui Senhor consegui dobrei olha só tá tá aqui ó tá o Senhor tá vendo viu não ele chega humildemente ele reconhece que ele poderia até ter feito mais mas ele diz Senhor tá aqui eu fiz aí a resposta do Senhor é maravilhosa e essa mesma resposta também vai para aquele que apenas tinha recebido dois talentos dois talentos que ele também tinha conseguido grangear e trabalhar e dobrar e fazer com que aqueles talentos não ficassem apenas sozinhos mas outros talentos surgiram também com aquele e o interessante é que às vezes quando nós analisamos isso achamos que o nosso Senhor é duro ele vai cobrar de uma maneira muito pesada inclusive daqueles que tem mais não ou aqueles que tem menos porque aquele que recebeu apenas um um apenas todos nós temos o tesouro conforme a nossa capacidade todos nós podemos negociar podemos grangear conforme aquilo que Deus tem dado ao seu coração seja essa porção grande ou essa porção pequena e a porção e ali teve um servo que recebeu apenas um talento aqueles que realmente conseguiram grangear a resposta do Senhor foi esta bem estar servo bom e fiel sobre o pouco foste fiel sobre o muito eu te colocarei entra no gozo do teu Senhor esperamos ouvir essa palavra do nosso Senhor quando nós vencermos toda a nossa labuta aqui nessa terra incluindo-se aquilo que nós deixamos para trás os tesouros temporais a vida temporal que porventura ela nos prende ela nos engana nos seduz para que possamos alcançar e contemplar as coisas eternas aonde estamos olhando e seguindo a Cristo que é o autor e o consumador da fé aqueles que olham para trás ou falam assim eu ganhei muito pouco eu vou guardar eu não vou gastar no reino eu não vou investir no reino de Deus o que pode acontecer ele é censurado pelo Senhor como mal e negligente e servo e eu creio que esta não é aquilo não é a voz que queremos ouvir quando estivermos perante o nosso Senhor mas entendamos uma coisa amados nós somos como realmente a figueira que foi plantada à beira do caminho todos nós que almejamos e desejamos um tesouro e somos discípulos de Cristo fomos plantados à beira do caminho o que acontece com uma figueira à beira do caminho esta foi a mensagem que seria que foi ministrada no mês passado numa dessas ministrações e pelo nosso irmão Marquinhos e ali eu pude refletir sobre isso você eu todos nós estamos plantados à beira do caminho e para que estamos plantados à beira de um caminho aquela figueira aí alguém dirá não nós estamos plantados à beira do caminho para produzir frutos no seu tempo determinado correto pastor José não quero comprometer aqui o pastor Josué aí diria assim toda figueira toda boa figueira que se preza dá o seu fruto na estação própria certo ok mas à beira do caminho quando estamos plantados por Cristo quando estamos permanecendo nele olhando para ele com nosso coração no verdadeiro tesouro você frutifica como figueira à beira do caminho a tempo e fora de tempo aquela videira ou melhor desculpa aquela figueira à beira do caminho quando Jesus se dirige a ela ela está muito frondosa tem muitas folhas mas não tem nenhum fruto o Senhor tem nos plantado no campo que é o mundo à beira do caminho não apenas para ostentarmos folhas e estarmos frondosos à beira de um caminho oferecendo apenas sombras ou abrigo para as aves dos céus mas temos e devemos oferecer frutos para todos os que passam a tempo e fora de tempo é o tempo da estação própria e fora da estação própria porque nós estamos plantados a fonte da água da vida e ela está dentro de nós ela flui dentro de nós e como é que o mundo tem enxergado isso em nós eu não posso manifestar o tesouro que está guardado no meu coração nos nossos corações se eu não conseguir manifestar Cristo para as pessoas que passam e elas se alimentarem desse fruto e também perceberem que há um tesouro maior do que aquilo que está apresentado nas aparências e das coisas que se oferecem aqui nesta terra e neste mundo há muito maior mas isso não vai acontecer enquanto realmente o nosso coração não for maldado por Cristo enquanto não estivermos firmados nele muitas vezes os nossos bispos o bispo Josué e o bispo Alexandre já ministraram palavras baseados em João capítulo 15 e às vezes nós ouvimos estas palavras mas às vezes elas se esquecem ou melhor nós as esquecemos delas e lá quando diz que o Senhor Jesus ele diz assim você tem que vós precisam como ramos que estão plantados na videira verdadeira precisam estar precisam permanecer em mim para poder produzir frutos aí queremos e dizemos para as pessoas que produzimos frutos porque às vezes fazemos algum serviço para o Senhor ou pelo menos na igreja ou pelo menos na sociedade mas há algo muito maior que precisamos mostrar como frutos e o Senhor Jesus ele diz nisto é glorificado meu Pai que deis muito fruto porque assim sereis meus discípulos aí lá na frente ele diz isto vos mando que vos ameis uns aos outros nós podemos viver esse amor essa palavra de Cristo em nossos corações e só assim quando isto acontecer quando dermos realmente valor aquilo que tem valor quando realmente dermos valor ao verdadeiro tesouro aí sim começaremos a entesorar para um e termos um resultado de peso eterno de glória muito mais excelente meus queridos não vou delongar muito ainda estou me preparando na questão de como diz o bispo Josué na eloquência da palavra mas que Deus possa estar e ter falado aos nossos corações nesta noite nós queremos ouvir da boca do Senhor nosso Senhor naquele dia bem-estar servo bom e fiel sobre o pouco sobre foste fiel sobre o muito te colocarei entra no gozo do teu Senhor é isso que nós esperamos e almejamos ouvir ao final dessa nossa caminhada quando o nosso tesouro de fato ele estiver guardado quando ele estiver pronto para recebermos naquele grande dia de glória o que o